O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em busca de sua terceira reeleição consecutiva, fez campanha neste domingo na cidade de Mariara, a 120 quilômetros de Caracas. Uma multidão seguiu o líder e cantou com o presidente. O governante, de 57 anos, em recuperação de um câncer de natureza não divulgada, encerrou em Maracai uma passeata eleitoral de 18 quilômetros. Chávez tem como principal rival Henrique Capriles, candidato da oposição unida. O presidente afirmou que, entre ele e Capriles, a quem chama de pouca coisa, a diferença neste momento não é inferior a 20 pontos. As eleições na Venezuela ocorrem em 7 de outubro.